Tem supermercado, ainda tem ração pro pet Pago o boleto, pago o boleto, não tem pra onde correr Vai boletuda, vai boletuda, se não é SPC A conta de água, energia, internet Tem supermercado, ainda tem ração pro pet Ok, Charles, explica o jogo, por favor, pro Dodô Naquele escaninho ali, tem vários boletos Uns pagos e outros não pagos Os participantes vão ter 15 segundos Pra pegar o máximo de boleto possível ali no escaninho Mas é um de cada vez, tá? Aquele que tiver mais boletos pagos, vence o jogo Ei, que legal, que alegria Charles, vamos animar, pra animar a plateia Não pra você brochar a plateia, não Ai, cheguei a golfar, que eu tinha almoçado agora Chama alguém da plateia, por favor, o que? Que tá devendo? Ah, tá Ela, que queria Esse jogo é pra você, viu? Vem, vamos aproveitar, aproveita o seu momento Tudo bom? Como é que você tá? Que bom, que legal que você veio, cara Não, eu te adoro também, porra, que maneiro Subidora, mas não é recíproco Qual é o teu nome? Lucimar Vem cá, Dodô, por favor, jogar com nós Vamos lá, Dodô, vai lá Fica no rosa, porque a gente... Aqui não tem nada disso, já Não tem problema Você fica no verde Vem cá, Lucimara Tá bom? Pega um e trago Pega dois e trago 15 segundos, hein? Tá bom, 15 segundos Foi valendo, foi, 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 foi Não, você fica aqui, homem Não, eu vou fazer Eu que falei errado com você O que que eu vou fazer? Ê, acabou Ok, obrigado, querida Agora o Dodô vai pegar, hein? Quer que eu confira enquanto ele febre? Eu quero que você confira, por favor, Sérgio Enquanto o Dodô vai brincando Vem cá, por favor Vai lá, Dodô Um, dois, três, foi, valeu, Dodô Não, tu fica aqui, calmo Um de cada vez Meu Deus É, acabou Acabou Mas ela passou a mão na minha bunda, Sérgio Olha Eu vi que aconteceu alguma coisa aí Ela pegou dois pagos Vamos ver aí Dois pagos Vamos ver, Dodô Fica aqui, Lucimara Por favor Fica de costa pro Brasil, não O passar de dois já ganhou Um já pegou Aqui, ó Já tem três Já ganhou Ganhou, ok Lucimara vai ganhar Vai com o dela Ganhou um brinde Que ela passou a mão na minha bunda Quer brinde melhor que esse? Quer o brinde da Parabéns Vai pegar um boleto pago, gente Muito obrigado Tá bom, papel É que é um momento que deu merda A gente tem o que fazer, não é isso? Gente, vamos tirar o jogo, por favor Eu tô falando com o Dodô Exatamente Mas é esse momento Tem supermercado Ainda tem ração pro Pet Paga o boleto Paga o boleto Não tem pra onde correr Vai boleto Vai boleto Se não é sim Pensei O momento Transformação Vai transformar Como vai ficar O que já tá ruim Ainda pode melhorar Sérgio, escolhe alguém, por favor Com uma cara abençoada Uma pessoa abençoada, por Deus? Não, não, abençoada mesmo Ah Eu quero alguém Eu quero uma olhada Olha que... Eu não queria que ele transformasse Eu gostei dele e tive tesão nele Assim Mentira Eu tive mesmo Mas se ele quiser Vem, vem pra gente fazer Depois eu transformo Mas se não transformar também Eu faço amor contigo Do jeitinho E para de me seduzir com esse olhar Cara, para, para Para que tu me excita de maneira... Para Quanto é o nome? Rafael E tu vem de Alcântara também? Também Ok, não precisa se manifestar Vai lá com ele Vamos transformar, tá bom? Vai se transformar Vai ficar gato Mais gato É por ali Vai lá pro can... E por onde? Cheio de marra E por onde? Não vai transformar mais Pegou na minha centurra O que você está falando? O jefinho vai demonstrar O que deve ser feito, tá? Os participantes terão 20 segundos Para montar uma coreografia Usando o pano, a vassoura e o balde O nosso convidado, Dodô Vai escolher a melhor coreografia Pelo amor Ah, ele não vai participar? Ah, ele vai participar? Pelo amor de Deus, porra Ah, então, Dodô Pode vir pra cá Então a plateia vai escolher A melhor coreografia Que vai receber a faixa de Miss Coreografia do ano Sérgio, alguém por favor Que tem disponibilidade corporal Para descer até o chão, por favor Só não pode ter artrose, né, Jefim? Só não pode, por favor É bom para não facilitar Ah, Camila Ela quer participar? Ah Tudo bom, meu amor Ela rosa, ela dança Que bom Qual é o seu nome? Paula Tanga Paula Tanga Olha, ela fala com nome e sobrenome É Que empoderada Parabéns Obrigada Você vem de onde? Alcântara ou Paciência? Alcântara Terra Braba É Tá braba, é Caramba, hein, moleque Que loucura, né? Então, tá bom Então, vamos lá Vem cá, vem cá Você está preparada para até o chão Dodô, não dá mole, não, tá? Fazer curioar Eu quero que tu ganhe Porque tu está ganhando tudo É, eu vou ter Vamos lá, a gente vai dançar Atenção, 20 segundos, hein? 1, 2, 3, valendo Foi Vai, Dodô Pega a maçua Ei, é isso, Dodô Vai Vai, Paula Tanga Ó Vai, Paula Thunder Vai, mas animais Animais Vai, Thunder Que tudo está mole, hein, Thunder É, acabou Ok E aí? Dá um sei ainda, Dodô Se dedicou, hein A Thunder estava meio louca também A Thunder se dedicou, hein Gente, uma salva de palma para a Paula Thunder De nada Uma salva de palma para o Dodô Ok, Thunder Pessoal, puxa um sapo, dó E isso me interrompeu Thunder Cat, rum Obrigado, Zé Samela Pode ser ele, por favor Aí, a Miss Corigracilda Caramba, tu veio aqui só para ganhar brinde Não, mas ninguém está participando Não está fazendo nada Olha, ele não sabe fazer direito, não, porra Porra, mas tu A Thunder Cat ficou lá e tu botou o olho de toda a dela Para não ganhar, porra Esse é o moleque piróia Quer levar também, Perninho? Não, deixa aqui Agora eu estou levando tudo aqui Pessoal, vamos ver Gente, vamos tirar o jogo, por favor Gente, o Hélio está fazendo o que, com o Hélio? Gente, chegou o momento do resultado da transformação Por favor, pode entrar Transformação Resultado da transformação Porra, vocês não têm o que fazer mais, não, porra Vocês levam o homem lá para trás para fazer porra nenhuma nele, cara Porra, não tem dinheiro para fazer a transformação Não cria a porra do quadro, meu irmão Porra, desculpa, parceiro Quer mandar um recado para alguém Mas está maneiro o cabelo Não, também gostei Tu gostou? Gostei Fizeram a mesma coisa, meio pintinho, né? Piu-piu Caramba Porra, tu fez um pinto maneiro, hein? Valeu, vai com Deus, cara Vai com Deus Se deu mal Coitado Ficou um tempão lá atrás Eu achei ele fofo Ele só está com uma bundinha magra Ele só está com uma bundinha magra Ele só está com uma bundinha magra Ele só está com uma bundinha magra